Ai, minha mãe, minha mãe menininha, ai, minha mãe, menininha do Gantua. Hoje vamos falar sobre mãe menininha do Gantua e por que a história dessa mulher incrível é tão viva e tão importante até os dias de hoje. Um salve com muita alegria, família Maninboa. É sábado, aquele dia especial, no dia que eu chego perante você, nessa oportunidade que você me dá de entrar aí na sua casa e pedir nesse momento que toda espiritualidade superior quebre todo e qualquer mal que esteja com você, que todo mal caia por terra, que você receba todas as melhores bênçãos para você ter toda a alegria, toda a felicidade, toda a paz que você precisa, que você merece na sua vida. Família Maninboa é sempre um pedindo pelo outro. E se cada pessoa da família Maninboa pedir por toda a família, cada um de nós recebe mais de 280 mil bênçãos de pessoas diferentes. O canal não para de crescer, a família não para de crescer. Olha, pessoal, somente gratidão a todos vocês. E por favor, família, você já sabe, é um trabalho que... Tudo que é vídeo histórico, assim, dá muito trabalho. Eu peço a você que deixe aquele like para me encher de alegria e desejo de buscar cada vez mais vídeos novos e interessantes aqui para a gente debater com a nossa família. É uma delícia trazer esse tipo de vídeo para vocês. E, galera, não deixe de assistir esse vídeo até o final, que hoje começamos a colocar os vídeos sobre o que o Maninboa mudou na sua vida. O que nós aqui do Maninboa fizemos para você alcançar uma vida melhor, para você entrar para a Umbanda, para você despertar a sua espiritualidade. É rude. No final dos vídeos, você vai encontrar o primeiro vídeo dessa série. Pessoal, então fica até o final do vídeo. E se você não mandou o seu vídeo, não vai dar tempo. Aqui, ó, manda neste número, ddd1598119161. Manda por WhatsApp. Um vídeo curto, 10 até 30 segundos, com o celular na horizontal. Confere, vê se o áudio e o vídeo ficou legal, tá, gente? E manda para o sombra. A gente vai ter prazer aqui de mostrar a história dos membros da nossa família Umbanda e Boa aqui no nosso canal. nesse mês que começa o mês de 10 anos do Umbanda e Boa. Nossa, nem no meu sonho mais louco eu acreditaria que isso pudesse acontecer. E agora tem aquela pergunta de um milhão de dólares. Muita gente se perguntando, mas ué, não é um negócio, não é um canal de Umbanda? O que que tá falando de Candomblé? E sim, carapalho, esse é um canal de Umbanda, mas nós não falamos apenas de Umbanda, e sim de toda a espiritualidade. E Mãe Menininha não foi apenas uma yalorixá do Candomblé. Foi um exemplo de sacerdotisa, cidadã e de mulher de coragem. Durante o tempo que eu estive estudando e pesquisando a vida de Mãe Menininha, não tem como você não se emocionar com a história dela. E hoje eu entendo por que que ela foi tão importante. E no final do vídeo eu faço a minha conclusão de toda essa história. Mas vamos à história da Mãe Menininha. Maria Escolástica da Conceição Nazaré, que era o verdadeiro nome dela, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1894, na cidade de Salvador, na nossa Bahia. Seus pais eram Joaquim e Maria da Glória Nazaré, descendentes de africanos escravizados. Ainda criança, foi escolhida para ser yalorixá. Lembrando que o termo yalorixá é como se chamam as mães de santo da nação queto. Do terreiro Ile-ia-umi-axé-iamacê. A casa que ficou popularmente conhecida como terreiro do Gantuá. E quem que escolheu ela para ser yalorixá, para ser mãe de santo desde pequenininha? Foi sua bisavó, Maria Júlia da Conceição Nazaré. Eu peço que você grave esse nome, que daqui a pouco a gente vai tocar nesse nome de novo. E os pais da bisavó da mãe menininha, eles eram originários da cidade de Abelkutá, na Nigéria. E há quem diga que a sua família era de linhagem nobre dos yorubás. Ela nunca soube explicar o motivo, o porquê do seu apelido menininha. E dizia sempre, eu não sei quem pôs em mim o nome de menininha. Minha infância não tem muito o que contar. Agora, eu dançava o candomblé com todos desde os seis anos de idade. Dessa forma, aos oito anos de idade, menininha foi iniciada no culto dos orixás da nação Keto. E quem fez essa iniciação foi sua tia, avó e madrinha de batismo, Pulquéria Maria da Conceição, a mãe Pulquéria. E ela tinha o apelido de Kekere. Por que tinha esse apelido de Kekere? Porque ela era mãe pequena do terreiro. E o termo para mãe pequena, o termo yorubá para mãe pequena, é Ia Kekere. E para simplificar o apelido, então, da Pulquéria, era apenas Kekere. E menininha seria, então, a sua sucessora na função de Ia Lurixá no Gantoá. O que acontece é que mãe Pulquéria, ela falece em 1918. Por esse motivo, começam a acelerar essa preparação da mãe menininha. E por um curto período de tempo, enquanto ela finalizava as suas preparações para assumir o cargo, quem assume efetivamente a direção do Gantoá era a sua mãe biológica, Maria da Glória Nazaré. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E, infelizmente, Maria da Glória, a mãe de sangue de mãe menininha, também falece ainda durante os ritos de luto de mãe Pulquéria. E isso causou uma certa perturbação na hierarquia do terreiro do Gantoá. Mas foi através do jogo de búzios, onde Oxóssi, Xango, Oxu e Obaloaê confirmaram mãe menininha como a escolhida para se tornar a nova Ia Lurixá. E, dessa forma, em 18 de fevereiro de 1922, menininha assume definitivamente o Gantoá. Lembrando, pessoal, que ela tinha apenas 28 anos. Uma menininha sempre dizia ter muita preocupação em seguir nesse caminho de Ia Lurixá e dizia ter um medo horroroso de ter que ficar ouvindo as aflições de tantas pessoas, de todas as pessoas até o final da sua vida. Tanto que um dia ela revelou que, após ser escolhida e confirmada nos búzios, ela disse Quando os Orixás me escolheram, eu não recusei, mas balancei para aceitar. E olha que coisa incrível, gente. A história de mãe menininha está ligada à fundação do Candomblé no Brasil. Você lembra da Maria Júlia da Conceição Nazaré, a bisavó da mãe menininha? Ela era membro da Casa Branca do Engenho Velho, terreiro da nação Queto, fundado em 1830. E esse terreiro, ele tem uma história muito importante que ele é considerado por muitos o primeiro terreiro de nação Queto ou o marco zero do Candomblé de Queto no Brasil. E após a morte da Ia Lorixá, fundadora da Casa Branca, do Engenho Velho, a bisavó da mãe menininha disputou a liderança da casa com uma outra mulher que já era a mãe pequena. Essa mulher que era a mãe pequena era Maria Júlia de Figueiredo que após algum tempo confirmou-se como a mãe efetiva a Ia Lorixá definitiva da Casa Branca. Diante da derrota, podemos colocar assim, Maria Júlia da Conceição Nazaré e outras dissidentes, eles saem da Casa Branca para fundarem o seu próprio terreiro. E aí nasce o terreiro do Gantuar em 1849. Então entenda, gente, a bisavó da mãe menininha que foi a fundadora do terreiro do Gantuar, ela participou da fundação do candomblé de Queto no Brasil. Aí que coisa doida, gente. A mãe menininha então assume em 1922 e mais ou menos em 1930 a perseguição contra o candomblé foi esfriando, foi arrefecendo. Mas no mesmo ano de 1930 entra em vigor a lei de jogos e costumes na cidade de Salvador, Bahia, aliás, em todo o estado da Bahia, o que sujeitava todos os eventos das religiões afro-brasileiras à autorização policial. Isso, além de limitar o término dos cultos às 22 horas. Mãe menininha foi uma das principais articuladoras do fim dessas restrições. E quando ela chegava para o delegado para pedir autorização para ter trabalho no Gantuar, ela falava assim, isso é uma tradição ancestral, doutor. Venha dar uma olhadinha no senhor também. Ou seja, né, ela tinha uma forma, esse cara era muito delicada, muito suave e transmitia muito confiança. E ela falou, o que ela fazia, né, até uma certa malandragem, né, convidando o delegado para ir ver o trabalho no Gantuar, como é que era. E sabe-se lá, se o delegado não foi mesmo e não se tornou filha de mãe menininha. Mas era dessa forma, sem muito problema, ela sempre, através da conversa, ela conseguia seus objetivos, como a gente vai bem ver em outras situações aqui do vídeo. Mãe menininha trilhou seu caminho com muita luta e resistência. Sofreu preconceito da sociedade por ser mulher, por ser negra e por ser sacerdotisa de uma religião de matriz africana. Sofreu ainda descrença de outros membros do candomblé de sua época, pois muitos a consideravam nova demais para o ofício. Mas não importa, nada disso fez com que ela desistisse. Outra coisa que gerou muito impacto, que deu burburinho em Salvador, foi quando mãe menininha abre as portas do Gantuar para todos, para brancos e para católicos. E isso, pessoal, para quem não conhece o candomblé na Bahia, que eu acho que é bem diferente dos demais candomblés, porque eles são muito tradicionais, até hoje, não são todos os terreiros de candomblés, todos os barracões que aceitam visitantes. Muitas dessas roças de candomblé ainda hoje, existem um dia no ano ou no máximo dois dias no ano para que você faça uma visita. Mas você não pode chegar lá e querer assistir um trabalho. Não é assim que funciona. E mãe menininha na década de 30 abriu a porta para todo mundo. Se hoje tem gente que se incomoda com isso na Bahia, você imagina na década de 30 como é que não foi. O interessante é que mãe menininha ela faz essa abertura sem se desviar das tradições. Ela tinha uma doçura imensa para acolher a todos que ali chegavam, ricos e pobres, brancos e pretos, famosos e poderosos ou não. E pessoal, mãe menininha teve muitos filhos de santo e entre tantos filhos de santo e tantas pessoas que simplesmente não conseguiam tomar uma decisão importante sem o aconselhamento de mãe menininha, sem que ela desse sua bênção e sua proteção. Podemos destacar personalidades como Antônio Carlos Magalhães, Dorival Caymmi, Jorge Amado, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Betânia, Pelé, Roberto Dinamite, Paulo Maluf, Adhemar de Barros, João Batista Figueiredo, presidente do Brasil e até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, e essa lista podia ser muito maior. Eu coloquei nomes que chamam a atenção das pessoas e eu duvido que você não conheça pelo menos uma meia dúzia dos nomes que foram citados aí para você ver quanto era a fama de mãe menininha e não era apenas famosa, ela ia e realmente ajudava todas essas pessoas. E menininha sabia usar desses contatos que ela tinha, ela sabia usar bem essas relações para poder ajudar a alcançar os seus próprios ideais. E com todo esse poder e influência que ela adquiriu, ela sempre agiu com humildade, sem abusos nem delírios. Em meio às articulações, à medida que reforçava seu papel de respeito e sua posição de carisma, ela teve um papel extremamente importante para a inserção do candomblé na sociedade brasileira. Quando ela assumiu o posto no Gantuá, ela já era casada com o descendente de escoceses, Álvaro MacDowell de Oliveira, que era advogado com quem menininha teve duas filhas, Cleusa e Carmen. E as duas sucederam mãe menininha na condução do terreiro do Gantuá. E olha que coisa interessante, ela permaneceu casada a vida toda, mas ela nunca permitiu que o marido morasse com ela no terreiro do Gantuá. Então é assim, eles moravam em casas separadas. Ela morava no terreiro com as meninas, ele morava sozinho na casa do que seria da família. E ela falava que não achava bom o marido se misturar. Por quê? Porque o Gantuá era um terreiro tipicamente de mulheres. Então ela não queria que um homem ficasse ali, mesmo sendo marido da mãe de Santos, para causar qualquer tipo de comentário desagradável. Marido de mãe menininha, ele sempre foi um apoiador do candomblé. Ele nunca teve nenhum cargo hierárquico na religião e muito menos no terreiro, mas sempre apoiou as lutas empreendidas por menininha. E o Álvaro teve um papel importante, principalmente por causa daquela história da lei de jogos e costumes de 1930, que a gente já falou sobre ela. Porque qual que era o problema? Essa legislação de jogos e costumes passou a enquadrar as práticas religiosas africanas e tenha certeza que isso foi uma das grandes pedras no sapato de mãe menininha. E a lei permitia que batidas policiais acontecessem em terreiros durante suas atividades, apreendendo objetos e até mesmo agredindo tanto sacerdotes como participantes. O interessante, né, gente, se a gente lembrar das histórias que a gente viveu aqui na Umbanda do Rio de Janeiro, na mesma década de 30, olha que coisa maluca, só que aqui no Rio de Janeiro era o departamento de tóxicos e misticações. Na Bahia era a lei de jogos e costumes. Na prática era a mesma coisa. Mas o esforço do Gantuar valeu a pena e olha como demorou, né? Em 1976 a lei foi revogada. Apesar de tudo isso, devemos deixar claro que mãe menininha já tinha licença para a atividade do Gantuar desde 1930 e sim, pontualmente ela conseguia, ela ajudava outros terreiros de Candomblé a conseguir a mesma licença. Mas a queda da lei só aconteceu em 1976. Olha que coisa doida agora, né? Uma menininha abraçou e defendeu o Candomblé com todo o seu coração. Mas ela se dizia católica e ia à missa todos os domingos, ato que perdurou, que permaneceu, que ela fez até o final de sua vida. Outra coisa, ela era devota de Santa Escolástica, de quem herdou o nome, né? Porque o nome dela é Maria Escolástica. Aqui eu quero já abrir parênteses, pessoal. Por quê? Porque o pessoal falava assim, claro, que no tempo dela, se ela não se dissesse católica, ia ser muito complicada ela conseguir fazer tudo o que ela fez. Eu acho que isso tem, sim, um fundo de verdade. Mas, entretanto, tem algumas coisas que me chamam a atenção nessa ligação da mãe menininha com o catolicismo. Primeiro, que ela nasce em 1894, seis anos após a abolição definitiva da escravidão. por que a mãe, os pais dela, deram o nome de Santa? Por que quando ela nasceu no dia 10 de fevereiro, para quem não sabe, dia 10 de fevereiro é o dia de Santa Escolástica. Por isso, ela colocou o nome de Maria Escolástica em menininha. Por que essa tradição foi mantida após a abolição dos escravos? Daí muita gente pode falar, ah, não, mas é porque era um mundo de brancos. E, realmente, não é porque teve a lei que aboliu a escravatura, que não tinha preconceito. Eu concordo com você. Mas o que me chama mais a atenção em tudo isso é porque, muito tempo depois, até o final da vida, a menininha fazia questão de ir na missa aos domingos. Você acha que depois da década de 50, 60, você acha que ela precisava disso ainda? Não. Mas ela continuava. Eu queria deixar isso frisado e vamos continuar a nossa história que depois eu vou explicar por que eu deixei isso aqui destacado para você. E foi ela também que conseguiu dos dirigentes católicos da Bahia a autorização para participar da igreja e da missa vestindo os trajes típicos do candomblé. Ou seja, mãe menininha, outras pessoas do candomblé podiam ir à missa vestido com a indumentária, com a roupa típica do candomblé. Que é uma coisa que você vê no Bahia até hoje, que eu acho uma coisa muito bonita, muito interessante. Além dela atender muita gente famosa, conhecida, poderosa, ela tinha uma coisa de ter um respeito por todas as religiões, ela pregava isso o tempo todo. Então, não existia diferença se você era católico, se você era evangélico, se você era de uma outra denominação de matriz africana, para ela não importava. Ela respeitava a todos e pregava isso, e mostrava isso. Ela não era uma mulher de holofotes, tanto que existem muitas fotos da mãe menininha, sim, mas ela não era uma coisa que ela costumava, você não vê ela em eventos, você não vê ela com muita gente. Mãe menininha, ela era muito discreta, mas por esse respeito que ela tinha com todas as pessoas, com todas as religiões, e sabia costurar articulações sem abusar das pessoas, tendo esse respeito tão incrível, diz que isso tudo gerava a grande importância da mãe menininha em Salvador. É por isso que ela tinha tanto poder, por isso que ela conseguia tanta coisa, por isso que ela conseguia, parece que abriu o coração das pessoas para ajudar todo mundo. Pessoal, ela ajudava de todo mundo, se você era de outro candomblé, se você era branco, se você era católico, todo mundo que chegava no Gantoá sempre recebia uma bênção de mãe menininha de alguma maneira. E olha que coisa interessante, pessoal, mãe menininha sempre trabalhou, ela era quituteira e costureira, ou, como dizem em alguns textos, mudista e fina doceira. Olha, os tempos realmente eram outros. e em 1972, Dorival Caymmi grava Oração de Mãe Menininha, música que até hoje rememora as virtudes da religiosa e a música com a qual eu abri esse vídeo aqui. Na abertura do vídeo eu cantei um pedacinho dessa música. Agora, veja alguma coisa interessante, isso aqui está na biografia oficial, autorizada pelo terreiro do Gantoá. Assumindo o Gantoá muito nova, aos 28 anos, Mãe Menininha foi mãe, mulher, líder religiosa, tornando-se uma verdadeira instituição do Brasil. Deixou ensinamentos de grande valia para a perpetuação da religiosidade de matriz africana na Bahia, com uma forte contribuição ao professar a fé, dando lições de poder, humildade e respeito. Em 1984, ela recebeu uma festa pelos seus 90 anos. Nossa, que lotou o Gantoá e recebeu inúmeras visitas ilustres de pessoas famosas, de pessoas importantes. Foi uma festa linda, gente. No dia 13 de agosto de 1986, falece Mãe Menininha do Gantoá de causas naturais. Seu cortejo foi acompanhado por milhares de pessoas na cidade de Salvador. Eu não consegui colocar nem metade das informações que eu consegui alcançar de Mãe Menininha, inclusive a própria história do Gantoá. por que que chamava Gantoá? Rapidamente, Gantoá foi a família que era dona do terreno onde a bisavó dela conseguiu arrendar aquele espaço. Era uma família chamada Família Gantoá, ela conseguiu arrendar no topo do morro esse espaço para poder fazer o terreiro. Era um lugar longe, distante, difícil acesso e era barato. Mas quem era a Família Gantoá? A Família Gantoá era uma família belga que enriqueceu muito com o tráfico de escravos negros. Olha que coisa maluca. ele é nesse espaço com o nome desse bairro que se estabelece o terreiro. Então, só para a gente esclarecer o que significa o Gantoá. Agora, a gente vive num mundo hoje, gente, que parece que a gente está cada vez mais procurando nos afastar, nos dividir e parece que cada vez mais a gente está estimulando o ódio e as diferenças. E dá para perceber que Mãe Menininha em toda a sua vida o que ela mais fez era atenuar as diferenças para unir as pessoas. ela tinha trânsito dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro do palácio do governo, dentro da prefeitura de Salvador, com o povo em geral. Ela tinha trânsito com todo mundo porque o que ela fazia era realmente diminuir. Será que ela nos deixa algum exemplo? E acho que é isso que me emocionou mais na história de Mãe Menininha. Consegui relatos que ela lutava por pessoas que não tinham nada a ver com o candomblé e que não podia dar nenhum tipo de resultado ou retorno para ela. Mas ela ajudava todo mundo. é uma coisa muito interessante. Outra coisa, nesses tempos, eu não vou falar, a pessoa fala assim, não, Umbanda não tem nada a ver com o catolicismo, eu quero sacar. Eu vejo uma mãe, detalhe, ela é considerada indubitavelmente a mãe de santo mais famosa e mais importante e mais influente do Brasil. Sendo que Mãe Menininha, se não me falha a memória, recebeu até uma comenda depois de morta do governo da Bahia. Isso é uma situação que precisa ser confirmada. mas eu li alguma coisa assim. E veja bem que coisa interessante, ela ia à missa todos os domingos. Tem algum erro nisso? Eu não faria isso hoje? Não, eu não faria isso hoje, mas ela fazia. Sabe, eu acho que essa era uma prova de mostrar, olha como eu sou diferente, por isso eu vou respeitar as diferenças. Então, se tem um exemplo que Mãe Menininha deixa, pessoal, vamos parar de se dividir. Vamos respeitar as diferenças. Sabe, se você gosta do amarelo, eu gosto do azul, ótimo, gostamos de cores diferentes. Vamos caminhar juntos. Se você tem uma religião diferente, eu penso diferente da minha ideologia da Umbanda, ótimo, vamos caminhar juntos, respeitando um ao outro. Se você tem opiniões, sabe, diversas, de outras, de qualquer outra coisa que é diferente, caminha junto. Eu acho que dá para a gente entender que ninguém é igual a ninguém e que a gente tem diferenças entre nós, mas eu acho que dá para a gente realmente se unir. Eu acho que Mãe Menininha nos deixa esse exemplo. mesmo sendo a Mãe de Santo Candomblé, ela vai ter, essa história causou um impacto muito grande dentro de mim e tenho a certeza que eu vou zelar pela memória desse nome enquanto eu for vivo nessa vida terrena. Se você conhecia, se você achou que tem alguma formação que está errada, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E pessoal, lembrando, estão abertas as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Teologia de Umbanda, o Teologia 2.0, curso reformulado, curso ampliado. Nossa, está muito, muito, muito bacana. Foi uma alegria muito grande para mim reformular todo esse curso, tá? E tenha certeza que agora o professor está cada vez mais experiente e mais estudado e mais do que nunca eu te garanto que o que eu mais amo fazer é dividir informação, é ensinar assim como a gente fez aqui nesse vídeo. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá, salve a mamãe Oxum. Peço as bênçãos de mamãe Oxum, pois foi a orixá que regeu a coroa de mãe menininha do Gantua durante sua vida terrena. As vós, pai, Oxalá e mamãe Oxum, peço que nos abençoem, peço que nos tragam clareza, peço que nos tragam tolerância, respeito um ao outro, que a gente aprenda a mamãe Oxum a amar as pessoas, mesmo diante das diferenças, que a gente atenue esse ódio que existe hoje, que divide as pessoas, as famílias, as comunidades, divide o país, divide o mundo, que a gente possa atenuar, que a gente possa cada vez mais entender que somente unidos poderemos fazer grandes coisas para benefício de todos. Peço a voz, pai Oxalá e mãe Oxum, que abençoe a pessoa que assistiu esse vídeo. Peço também a bênção de mãe e menininha, que também abençoe a pessoa que assiste esse vídeo, que os males serão quebrados e que ela possa receber toda a bênção de saúde e proteção, paz, luz, amor e muita prosperidade. Mãe menininha foi um grande exemplo e os bons exemplos estão aí. Eu gosto de olhar para aquilo que me ensina, para aquilo que me apazigua, para aquilo que realmente me faz ser melhor. Não o contrário. Eu espero que você possa fazer o mesmo. que Oxalá, Oxum e mãe menininha abençoe a todos e até a próxima. Um salve com muita alegria, família humana e boa. Só estou passando aqui para agradecer por todo o conteúdo compartilhado nesses anos todos. Só faz agregar, só nos faz crescer. Muito obrigada e que Oxalá abençoe a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Um salve com muita alegria. Meu nome é Anderson Cisnando, sou de Além Paraíba, Minas Gerais. Eu conheci um Bandeboa em 2017, quando eu comecei a fazer o curso de teologia. Passei também pelo curso de autoconhecimento e firmezas e o curso de desenvolvimento mediúnico. E esse ano de 2023 concluí o curso de sacerdócio. Só tenho gratidão a todo o canal, gratidão a toda a equipe pelo Bandeboa, pelo auxílio, pelas orientações, pelos ensinamentos que eu tenho recebido nesses anos. Gratidão e Oxalá abençoe a todos. e Oxalá abençoe a todos.